E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora no Red Dead Redemption 2, fazer os nossos desafios diários. Galera, novato é a melhor forma de estar conseguindo dinheiro de fato, é conseguindo ouro, porque com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato. Vamos ver o que veio para hoje. Seta para o lado, desafios diários geral, animais atropelados, 5. Esse animal atropelado aqui eu indico para vocês, é ir atrás de peru, que você já atropela aí 5 peruzinhos, já conta para você o desafio. Bebidas pedidas em um salão, 5. Você tem que ter até um salão aí, está pedindo aí 5 bebidas, comprando, né? Para você completar esse desafio, bem fácil de estar fazendo, viu? Ficou no pódio em conflito de tiroteio, uma vez, já já eu mostro para vocês onde que é o conflito de tiroteio para você poder estar pegando o pódio aí. Jogadores mortos sem uso de mira em conflito. Que jeito que é isso, PlayUni? É só atirando. Você só atira, não mira, entendeu? Prega fogo. Tá, aperta o gatilho e senta o dedo. Nem conflito, na série de tiroteio já dá para você fazer isso também, tá bom? Morcegos marrons pequenos coletados, 3. O morceguinho, vou deixar a descrição do vídeo aí, a localização dos morcegos para você poder estar pegando. Raposas esfoladas, 2. Vou deixar a descrição do vídeo também, a localização das raposinhas aí, para você poder estar esfolando ela. Vários jogadores mortos em até 5 segundos em contrabando. Esse aqui é o seguinte, você precisa de formar o seu bando e entrar pelo menos 2 amigos em seu bando. Aí você joga uma dinamite no pé dos dois, que eles vão explodir e vai contar aí 5 segundos em contrabando. Já vou mostrar para você também aonde que é o contrabando. Vamos aqui no bando. Primeiro, vou criar meu bando. Aí o bando tá criado. Agora eu vou no conflito de tiroteio, seta para o lado e início rápido. Série de tiroteio. É aqui que você vai ficar no pódio e aqui que você vai matar sem uso de mira, beleza? Tem que completar esses dois desafios nessa vezada só. O contrabando é aqui, ó. Bando, contrabando. Briga interna. Aí você joga uma dinamite aí no pé de dois amigos seus que vai contar para você o desafio. Vamos para o desafio de ofício? Lembrando que o de ofício altera devido ao seu nível. Nós já estamos aí nível 20 em todos os ofícios. Pode ser que você esteja no nível 20 abaixo. Um ou outro seja diferente do nosso. Mas não se preocupe. Estamos ao vivo na Twitch das 8h30 da manhã às 14h30 da tarde. Vem para a nossa Twitch. Corre, vem para cá. Alvos procurados e alinados com bolhadeira. Dois. Alvos procurados e entregues. Três. Recompensas pela captura de jogadores coletados uma vez. Essa recompensa pela captura são eventos que a Rockstar manda para você quando tiver algum jogador com recompensa na cabeça próximo de você. Beleza? A bolhadeira, para quem não sabe, é um item de ofício. Você tem que comprar ela caso você já estiver aí. Acho que é nível 10 que libera ela. Beleza? Mas para fazer esse desafio tem que estar no nível 20, né? Já liberou. Falei bobeira agora. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Deixa seu joinha que está bacana demais. Mercador. Dinheiro ganho com comércio 200 dólares. Distância percorrida com a carroça de Monchain. Não. Com a carroça durante missões. 15.838 metros. Confundi. Isso que é mercador, né? Monchain não, hein? 15.838 metros. Rebastecimento concluído com 5 minutos de estante uma vez. Esse aqui, os 5 minutos, é quanto mais rápido você entregar, melhor. Não precisa ficar esperando dar 5 minutos, não. Você entregar com 10 minutos, já vai contar para você o desafio, beleza? Vamos para o colecionador? Garrafa de bebidas antigas encontradas 3, herança de famílias encontradas 3 e joias perdidas encontradas 3. E hoje cestou, né? Cestou no Red Dead também, que hoje é o dia da cachaça. Olha aí para você ver, velho. Garrafa de bebida. Tem também bebida pedida no salão. Epa, nós. Quer embriagar nós. Eu estou com o cavalo pingaiada. É isso mesmo. Esse cavalo aqui chama pingaiada. Interagiu bebida com... Interagiu bebida ainda, eu estou falando aí. O Red Dead cestou mesmo, hein? Interagiu bebida com o jogador do bar de Monchine duas vezes. Monchine vendido com 5 minutos de estante uma vez. E serviu Monchine para outros jogadores quatro vezes. Hoje é o dia da cachaça mesmo, hein? Que que é isso, menino? Mas vai beber com moderação, viu? Play no bad, não. Amostra de animais vendidos... Não, amostra de animais rurais coletados 3. Tônicos de camuflagem criados ou usados 2. E tônicos de resistência usados no calor ou frio 2. Esse aqui é o seguinte. Veste de Papai Noel. Vai para o deserto. E veste e fica de cueca e vai para a neve. Eita, nós. Desafio de ar de ofício, 0 de 9. Desafio de ar de gerais, 0 de 7. Vamos embora para os desafios. E tem recado. Conforme você vai fazendo a sua sequência diária todos os dias, você vai aumentando o seu ouro. Quando você chegar em sete dias, no seu oitavo dia, 0,15 barra de ouro. Décimo quarto dia, 0,2. E no 21 dia o negócio fica bom. 0,25 barra de ouro. Isso significa que se você fizer nove desafios de ofício, sete em geral, vai faturar aí 5,5 barra de ouro todos os dias. E quando chegar aos 28 dias, você vai ganhar um mapa tesouro e 100 dólares. O desafio de ar de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Ótima, ótima sexta-feira a todos. Que sexta-feira a todos que sextou. Play no Uniplay. Tamo junto sempre. Valeu!